Olá pessoal do YouTube, eu sou o Júnior do Pumar na Varanda e hoje nós vamos dar continuidade no vídeo que nós começamos a fazer aí o mês passado sobre germinação de sementes hoje nós vamos falar sobre o transplante de mudas depois que essas sementes já germinaram e ficaram bonitas para a gente transplantar para um lugar mais adequado muitas das hortaliças como alface, pimentão várias brócolis, várias coisas assim que precisam ser transplantadas você cria e coloca você coloca aqui nesses vasinhos só para germinar a semente e quando elas estão grandes, aí você transplanta elas por exemplo, aqui aquela que a gente fez no vídeo passado já está tudo bonitinho tem umas que não deram certo, as que as sementes estavam ruins mas as de brócolis já estão germinando as de pimenta, cambuci, quase todas deram certo eu plantei várias porque eu gosto bastante e estão crescendo as mudas de pimentão amarelo que já estavam em um estágio avançado hoje a gente vai ensinar para vocês como transplantar eu uso da seguinte forma quando a muda está assim, quando você planta nesses vasos assim para fazer o transplante não naqueles pequenininhos naqueles pequenininhos o ideal é uma espatulazinha para ser mais delicado mas aqui eu tiro com a fazinha mesmo o que eu faço? tem que tomar muito cuidado para não abalar o torrão da planta e aí que você vai perder várias mudas viu gente porque se você abalar o torrão ela é muito frágil não é igual uma muda de fritífera que você dá uma abaladinha no torrão e não perde a muda aqui você perde mesmo então o que acontece? eu pego uma porção de terra bem grande aqui ó e tiro nota que essa aqui ela está bem molhada está bem digamos assim flace da terra então o que eu faço? eu costumo vir aqui ó deixar assim, pegar na mão e aí eu dou uma apertadinha aqui por que eu faço isso? para compactar um pouco a terra em volta dela para que a raiz para você não perca a raiz tá vendo? aqui você tem um bolinho de muda o pessoal faz assim viu gente aí eles colocam para vender quando você compra você vê que eles vêm embaladinho no saquinho então eles fazem isso cortam assim eu cortei com a pá pode cortar até com uma faquinha em volta da terra e aí fazer a mudinha mas essa aqui ó já está pronta para não vai mais despedaçar o torrão já está bonitinho aí a terra aqui eu fiz várias mudinhas para vocês verem como eu vou tirando ó os bolinhos ó não sai tá vendo? tem umas mudinhas que cresceram mais outras menos mas não sai e eu fiz várias para vocês verem como que é então aqui eu vou plantar agora nesse local aqui que está entre eu já falei para vocês que eu uso os vasos de plantas frutíferas principalmente quando elas param de param de dar frutas né no período de entre sapo aí que é bem grande no caso de muda frutífera e aí para não desanimar da minha horta eu planto hortaliças planto pimentão pepino tomate vocês puderem ver aqui ó olha os tomatinhos olha os tomatinhos já crescendo aqui ó salsinha ó tem várias coisas isso aqui é um pé de limão como as raízes não são muito profundas né não atrapalha e os vasos são muito grandes não atrapalha e dá para eu dar uma brincadinha com isso então vamos lá ó o ideal aqui é deixar a sua mudinha no nível da terra então a gente põe aqui e põe a nossa mudinha veja que ela vai ficar num lugar num lugar legal aqui ó entre os dois vasos entre as duas plantas aqui frutíferas para não ficar também atrapalhando e agora é só colocar mais terra aqui ó e pronto essa aqui não morre mais essa aqui vai ficar bem bem legalzinho depois eu vou colocar outras ali atrás e tal entre um vaso e outro dá para colocar uma muda que nem eu fiz aqui ó algumas nas extremidades e tal aqui eu estou usando bastante também já está crescendo os tomatinhos e tal e a gente vai fazendo assim transplantar é muito fácil viu gente é só você deixar a planta não pode ser transplantado muito pequena ela tem que já ter pelo menos esse tamanho aqui tá pelo menos umas 5 ou 6 folhas definitivas não pode sair transplantando um pouquinho maior que isso aqui tem que deixar a planta ter uma situação de enraizamento para você não perder a muda mesmo beleza? não abalando o torrão e regando logo em seguida você não vai ter problema outra coisa não é bom fazer o transplante fora do período de... no período de sol quando está muito sol o ideal é fazer ou a tarde ou de manhã igual a gente está fazendo aqui não está batendo sol nessa parte ainda é isso aí pessoal ficamos por aqui valeu por ter assistido mais um vídeo na próxima a gente fala sobre outra dica legal para vocês tchau tchau fiquem com Deus